Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Matheus Palinha na área, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês de drible, um drible muito bacana também de fazer, muito fera. Mas antes da gente começar esse tutorial aqui legal demais, queria falar para vocês a respeito do meu curso da Footcrack, vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não conhece, clica aqui para você poder conhecer, se você já conhece, então vem treinar comigo, não perca tempo, clica no link aqui e vambora cara, são dezenas, centenas de exercícios de drible e performance, para você melhorar a sua qualidade técnica, então não perca mais tempo, clica aqui e vem treinar comigo, fechou? Tudo online, então bora para o tutorial. Galera então vamos lá para o passo a passo, 3 passos para poder fazer esse drible, muito fera, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, a gente vai fazer uma pedalada com a perna fraca, para poder enganar o adversário, para dar aquela balançada no adversário, certo? E aí o segundo passo pessoal é o seguinte, assim que eu fizer esse aqui, o primeiro passo, eu dei a pedalada aqui e eu tenho que usar a minha perna direita aqui, que é a perna forte, para direcionar essa bola para frente aqui, certo? No caso eu vou fazer esse toquinho, ok? E ao mesmo tempo que eu fizer o 2, eu tenho que fazer o 3, então 2, 3, voltando, então eu faço o 2 com o lado de fora do pé e o 3 com o lado de dentro do pé, certo? Então 1, 2, 3, beleza? De novo, 1, 2, 3, o 2 e o 3, o que você pode estar fazendo? Esse mesmo movimento aqui, parado sem fazer o cruzamento aqui na frente, você faz esse movimento, você empurra e bate voltando, certo? Então ó, empurra 2 e 3 ó, 2, 3, beleza? Esses dois movimentos, e aí você começa a combinar com a passada, então seria 2 e 3 e sai. Então ó, 1, 2, 3, beleza? Eu sei que às vezes no início vai ficar complicado de fazer, fazer, então procura fazer devagar, faz dessa forma ó, 1, 2, 3. Ó, de novo, 1, 2, 3. Ah, mas tá muito lento, pessoal, mas é isso mesmo, para você poder aprender e automatizar essa movimentação, essa coordenação de movimento, tem que começar assim ó, aí você vai aumentando a velocidade, tá certo? Então você faz um pouquinho mais rápido, e aí você tenta de novo, e aí você tenta de novo, certo? Até você automatizar e conseguir fazer o drive com velocidade, tá certo? Então eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui, se liga aí para vocês verem. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, o drible é bacana de fazer, é simples, esse é muito fácil de fazer, né? Passos simples de fazer, basta você pegar amanhã certinho o tempo ali que vai arrebentar. E ó, não esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição, bora treinar comigo aí, fechou? Aguardo para vocês, foi, valeu! E ó, não esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição, bora treinar comigo aí, e aí você vai fazer, bora treinar, bora treinar, bora treinar, bora treinar, bora treinar,